Olá pessoal, o professor Jack Lima aqui com um valeu demais para a bateria. Veremos o pé direito no 1. O pé esquerdo somente no 2, né pessoal? Dinâmica baixa, bem tranquilo. E a mão direita na condução, no tempo e contratempo. Ou seja, no 1 e no 3, no 5 e no 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Tempo e contratempo. Velocidade 60, metrônomo, né? Ligado. Mantendo o nosso direcionamento aí, né? Para a gente não ficar fora. E aqui, obviamente, eu mantenho uma ideia do pé, né? Eu faço o pé e permaneço com o pé fazendo, obviamente, as outras partes que estão sendo executadas, né? Aí que está o grande segredo do negócio. Você não faz um negócio seco e deixa parado ali, né? Você tem que estar com o corpo gingando, ó. Para tudo ficar dentro, né? Mesma coisa com o 2 aqui no pé esquerdo, ó. A bateria, na verdade, não é a bateria. É o corpo, é a cabeça. Não tem nada a ver com o pé, né? A mão, a encinha, a cabeça. É a cabeça que comanda, né? Ó. Posso fazer na perna aqui, primeiramente, ó. A mão, depois eu jogo aqui para a condução, ó. Aí vocês veem a tranquilidade, né? Que está aqui, ó. Porque eu estou comandando mentalmente, né? Aí deve-se ficar por minutos, né? 5 minutos, 10 minutos, sem parar fazendo isso aqui. Até sentir que está tudo trabalhando, ó. Note que quando eu executo o 2 do pé esquerdo, o meu pé continua fazendo o gingado ali, ó. A mão direita permanecendo firme, né? E a minha cabeça fazendo os 8 elementos. Então, recapitulando. Pé direito somente no 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, né? Eu fico mantendo aqui, ó. Dinâmica baixa. Então, não precisa ser forte assim, não, ó. Vamos fazer dinâmica baixa. Pé esquerdo somente no 2, ó. Enquanto isso, meu pé esquerdo, ó. O meu pé direito, aliás, pode estar fazendo todos os elementos, ó. Vejam que eu estou executando só o pé esquerdo, mas o pé direito está em confluência, ó. E a mão direita também, ó. E agora a mão direita. Super leve também, nada de força, né? Bem fraco. Porque o domínio está na mente. E quanto mais fraco, mais difícil. Olha aí, ó. E a boca, eu faço assim, os oito, ó. E a boca, eu faço assim, os oito, ó. E a boca, eu faço assim, os oito, ó. Então, vocês veem que está tudo interno, né? Isso que é interessante, ó. E aí Música Música Aqui você observa o volume, o volume deve ficar somente no 2, não ultrapassar o 2, tá vendo? Música Ali embaixo do pad Música Nada de força, fraquinho Música Muito legal, isso tudo pessoal, está no nosso livro Dicionário de Ritmo, né? Esse estilo que a gente fez é o binário 4, no próximo vídeo faremos mais um pouco em outros estilos E mais pra frente também daremos entrada no nosso livro Bateria em 4D Esse bateria em 4D contém muitas informações aí das práticas, né? Inclusive a leitura pra bateria em 4 vozes, que é o mais correto, né? Temos a condução na primeira voz, temos o ar ou o caixa ou qualquer peça aqui nesse local, no terceiro espaço da pauta Temos o bumbo aqui no primeiro espaço da pauta e temos aqui o nosso pé esquerdo, né? Escrito aqui abaixo da pauta, no primeiro espaço suplementar inferior Legal, né? Então tudo isso veremos no seu devido tempo Então se você achou que valeu demais esse vídeo Compartilha, curta e se inscreva no canal se ainda não é inscrito Ok pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo Um abraço! Um abraço!